Boa tarde, tudo bem com você? Muitas das vezes, você está retendo a sua bênção, você está segurando ela e Deus não está te abençoando, porque você está retendo, você está complicando para Deus, não é que Deus não quer te abençoar, Ele quer te entregar a sua bênção, só que você precisa fazer o que? Renunciar o seu eu, deixar a sua carne, deixar as suas vontades, deixar os seus sonhos e fazer a vontade de Deus, não andar segundo a sua vontade, mas andar fazendo a vontade de Deus, porque o Todo Poderoso, Majestoso, Ele quer te abençoar, Ele quer te entregar o teu milagre, quer te entregar a tua bênção, só que mediante a sua conduta, mediante a maneira que você está andando, a forma que você está vivendo, Ele não vai te abençoar, porque Ele quer que você renuncie o seu eu, ou seja, deixe o seu eu e se entregue totalmente a Ele, não faça do seu jeito, faça do jeito de Deus, no tempo de Deus, não se apresse, não te fadigue, não fique cansado, não fique hostiado, antes confie deliberadamente no Senhor, porque Ele vai te abençoar no tempo dEle, para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração do nosso Deus, em nome de Jesus, uma boa tarde e fique na paz do Senhor.